Ô Troll, o que você quer com a gente dessa vez, hein? Que bom que você perguntou, Jorge. O poderoso Troll vai se candidatar a prefeito da cidade. Ah não, isso é sério mesmo, Troll? Claro que sim, Jorge. Já está na hora dessa cidade de quinta categoria ter um prefeito que seja uma pessoa importante. Ah tá, e você acha que você teria alguma chance de ser eleito, Troll? Eu não acho. Eu tenho certeza de que eu serei eleito. Eu também tenho certeza de que você vai mandar eu e a Jane fazer todo o trabalho pra você, Troll. Claro que sim. Fazer campanha é algo muito cansativo e eu prefiro evitar fazer coisas que vão me deixar cansado. Grande novidade. Aposto que se você fosse eleito seria nós dois que iríamos fazer todo o serviço. Isso é óbvio. Especialmente você, Jorge, já que você vai ser o meu vice-prefeito. Oh puxa vida, mas que honra, Troll. Exatamente, Jorge. É uma honra pra você e pra Jane fazerem parte do gabinete do melhor prefeito de todo o universo. Que propostas você vai fazer para a cidade, Troll? Como assim, Jane? Propostas? Sim, Troll. Se você quiser que as pessoas votem em você, você precisa apresentar propostas para melhorar a cidade. Ah sim, tipo construir uma estátua de ouro minha na frente da cidade. Eu quis dizer propostas para a cidade, não pra você mesmo, Troll. Bom, vocês dois que corridem desse trabalho cansativo. Enquanto isso eu vou tirar um cochilo. Mais uma vez sobrou para as bobocas do Jorge e da Jane novamente. Que porra é essa? Isso só pode ser um engano. Não é nenhum engano, Troll. E eu não estou nem um pouquinho surpreso com o resultado. Como assim o poderoso Troll não recebeu nenhum voto, Jane? Essa cidade só tem seres inferiores que não sabem votar. E vocês dois seus bobocas? Por que não votaram em mim, Jane? Desculpe, Troll. Nós somos bobocas. Mas nem tanto a ponto de votar em você para prefeito da cidade. Ô, Troll, como foi que você não recebeu nenhum voto? Você não votou em si mesmo, não? Eu não votei. Não deixaram o Jorge votar por mim. Maldita cidade de seres inferiores. Puta que pariu. Maldita cidade de seres inferiores que não recebeu nenhum voto.